Música Boa noite senhora presidente, boa noite aos colegas vereadores Tá difícil aqui, não tá, colegas? A gente escutar esse chororô, essa situação toda E aí eu fico pensando como é que é ser um vereador da situação Eu não queria sinceramente estar na pele de um vereador da situação Nesse contexto, sabe, porque eu confesso aos colegas O colega Reinaldo falou aqui agora há pouco que a situação está com dificuldade De transitar entre as pessoas para poder pedir o voto agora para os seus candidatos Eu queria dizer o contrário, eu estou saindo, sabe Esses dias eu saí, doido algumas comunidades e a gente tem sido recebido tão bem Tão bom, sabe, a gente dialogar com as pessoas Conversar, bater um papo Falar do desgoverno, desse fracasso absoluto Que está aí, inserido E até pensava eu que nesse período agora, por exemplo, né Mês de agosto, mês de setembro Que o prefeito, por exemplo, pudesse fazer alguma gracinha Afim de convencer, especialmente os seus eleitores Que a nós nunca convenceu, não vai ser agora Ainda mais um fiasco desse aí Mas o que a gente percebe é que parece que ele está fazendo a capricho Exatamente para não ter Eu acho que é para tirar os votos E Rui gosta, que ele falou que ia apoiar Só pode, porque não existe outra justificativa Mas tudo bem Mas vejam Olha só Do dia 1º de agosto até hoje Dia 10 de setembro 40 dias 41 dias, que o mês foi em 31 O município de Carinhai recebeu 6 milhões de cacetada Entre a FPM e os recursos do SUS Não justifica, porque nós não temos Não justifica até hoje Ter servidores de todas Absolutamente Todas as categorias sem receber Não estou dizendo todos os servidores Estou dizendo servidores de todas as categorias Não justifica Eu tenho aqui no meu telefone Diversos áudios, mensagens Depoimentos de pessoas Dizendo que hoje, de hoje Dia 10 Que não recebeu De professor De pessoal da saúde O colega João sabe o que aconteceu Receber mais de 6 milhões A folha de pagamento não chega a 3 O que é que está O que é que está pegando mesmo? Aí eu já acho que é até Uma questão de De opção Não tem outra saída Não tem outra justificativa A não ser opção mesmo Por não pagar A saúde A folha da saúde Não chega A A um milhão não O município já recebeu Mais de um milhão Nesse período aí Não chega A 500 mil Se for Super mega faturar Igual está fazendo E não chega A educação A folha É no máximo 1 milhão e 800 O município recebeu Muito mais do que isso 2 milhões e 500 Só Exclusivamente a educação Fora os 25% De complemento aí Do município Então o que é que está O que é que está justificando Então esses atrasos Constantes Eu Comecei a suspeitar De que Agosto Foi Não pagou os servidores Todos Porque Devia Deve estar Cobrindo alguma coisa Que ficou para trás Aí Dos cestejos Só pode Não tem outra justificativa Não se justifica Uma situação Como a que nós Estamos testemunhando Vendo Alguém aqui viu Nos governos de Chica Do PT No governo de Paulo Leonardo No governo do Partido dos Trabalhadores Esse descaso todo Eu desconheço E participei Dos dois governos E aqui nunca teve Salários atrasados Até o dia 10 Dessa forma como está A não ser que fosse Por alguma questão técnica Que já houve Do meu tempo secretário Por exemplo Demorou 10 dias Lá para regularizar O nome do secretário Os dados no banco Uma coisa pontual De um mês Mas da forma Como estão Testemunhando Profissionais Sem receber Há dois meses Três meses Outros que trabalharam Seis e saiu Cheguei que estava Na linha de transporte Com seis meses Recebeu dois E saiu O que é que está acontecendo? Foi para isso Que foram eleitos? Que estelionato eleitoral Que o prefeito Cometeu E estelionato é crime Porque prometeu uma coisa Vendeu uma ideia Uma propaganda A população E o que nós estamos Testemunhando aqui É completamente Completamente ao contrário Nós estamos Testemunhando A situação da atenção básica Em Carianha Que desceu Ao nível do chão Não tem insumos Pessoal não tem carro Para fazer as visitas Não tem material De fazer Não tem atadura Não tem nada Para fazer o curativo Não tem remédios Nos postos de saúde Utilizem pelo menos O recurso específico Sem ser As complementações Que vem todos os meses Eu conferi hoje Não tem um dia atrasado Conferi agora a tardezinha Não tem um dia atrasado Então por que que não Não compre Os insumos Os medicamentos Necessários Que a atenção básica Utiliza Falta de medicamento Nos postos de saúde Fui final de semana Na Govilha do T6 Colega Edvaldo Viu a situação do PSF Tá lá A janela Sendo tapada Com Com Saco de lixo É Com saco de lixo Aqui Aqui Tem PSF Com o muro caído E lá aberto Com o banheiro fechado Imundo Poder Porque não tem condição De usar Até onde nós vamos Que no hospital Alguém que ir lá Amanhã comigo Conferir a situação Como é que está Aliás Diga-se de passagem Eu estou com umas fotos E um vídeo De um carro da proteção social Cheiro de propagandas Dos seus candidatos Viu colega José Rocha E Vitor Bonfim Carro da social Estou com as fotos E o vídeo hoje Aí Eu acho que está Utilizando o carro Porque se for no outro Para eles não vai receber Como é o Boço Família Alguém fala assim Ah deve ser que vem Trazer alguma cesta Então A situação Ela é crítica Vocês têm que admitir Que o governo de Seus Fracassou E fracassa A nossa cidade Está enterrando A nossa cidade Nós vamos demorar Décadas Para recuperar A credibilidade A confiança E as estruturas públicas E os serviços públicos Que eram prestados Aqui nesse município E que hoje estão Aí jogados Os equipamentos públicos Basta olhar como está Servidores Não teve aumento até hoje Não tem discussão Não se fala mais nisso O que é que está acontecendo Sim É Outra coisa Que três pessoas Me procuraram hoje Falou que eu dissesse aqui Servidores Que têm empréstimos Consignados Eles estão O dinheiro está sendo debitado Quando repassa Mas o banco O banco não está recebendo Isso é apropriação e débita Isso é crime Quem é que está com esse dinheiro Onde está esse dinheiro Quem é que está passando a mão Nesse dinheiro Isso é crime Se não vai passar o banco Que deixe na conta do servidor Que ele vai retirar E vai lá pagar O seu empréstimo Uma situação crítica Que nós estamos falando aqui Nós estamos Desde o mês de fevereiro Sem secretário de agricultura O prefeito É incapaz De conseguir uma pessoa Uma liderança política Um técnico Se não encontra Um político Do seu grupo Que não queira se sujar Se queimar ainda mais O dia que entrar Nessa lama toda Arruma um técnico Para participar Porque o município Não pode ficar Desse jeito E isso mostra Exatamente o valor O prestígio Que o prefeito dá A uma das secretarias Mais importantes Do município Que é a secretaria De agricultura E desenvolvimento Econômico E sustentável Eu já falava Isso aqui O ano passado Exatamente no tempo Desse Quando chegou Aqui para nós O projeto de lei Da LOA Porque não tinha Quase dinheiro E agora Eu estou entendendo Por que não tinha Enquanto essa Secretaria de cultura Colocou lá milhões Para a festa Não colocou dinheiro Para atender As comunidades rurais Nós sabemos Que hoje 65 da nossa população Está na zona rural Nas comunidades rurais Bastará Quantas comunidades Que nós temos aqui E qual é a valorização Que o prefeito está dando Não consegue nomear Um secretário Foi atrás de meia dúzia Dez pessoas Ninguém Ninguém Topou Entrar nessa barco furada E não vai topar Entrar nesse barco furado Para se queimar Para se isolar Seria interessante Que tal O prefeito nomear O colega João Cordeiro Para assumir ele Que é um representante Firme da agricultura Especialmente do agronegócio De Carianha Quem sabe E tem uma visão Voltada para O atendimento Dos seus companheiros Da zona rural Dos nossos companheiros Trabalhadores Quem sabe Consiga alguém Nós não podemos ficar É do jeito que está Porque a população Não tem a quem recorrer Eu sei Que se recorrer Também a alguém Não vai ter resposta Do jeito Pelo menos Os outros secretários Que tem aí Não tem respaldo Não tem resposta Não tem autonomia Para nada E não vai ser O de agricultura Quem assumir Já sabe Como é que vai ser Vai ser mais um laranja Vai dar alguém Só para dar recado Mais um Todo mundo sabe Como é que funciona Esse governo Então É Outra coisa Em relação A iluminação pública Está sempre dizendo Que vai chegar Que o material está chegando Que está chegando Que está chegando E está vindo de jegue Só pode Porque até hoje Não chegou Olha Eu vou falar aqui Para os colegas Eu espero Que o prefeito Não precise De nós vereadores Mais uma vez Para discutir Ou aprovar Nenhum projeto De natureza De natureza Que diz respeito A questão Da iluminação pública Eu espero Viu colega João Que Vossa Excelência Tem toda a credibilidade Em nós Vossa Excelência Prefeito Seu não tem O secretário De obras Serviços urbanos Muito menos Bulufas Não tem credibilidade Não tem moral E não tem palavra Então Eu espero Que o prefeito Com a sua equipe Lá Jamais em caminho Para essa casa Alguma discussão Nesse sentido Chegou aqui O projeto de lei Só para finalizar Senhora Presidente Que diz respeito A lua do ano que vem O orçamento É de 86 milhões de reais 86 milhões de reais Vamos refletindo Porque nós vamos discutir Isso aqui E nós vamos ver Para onde é Que está sendo direcionado Os recursos Nas próximas sessões Nós vamos discutir Aprovar E aprovar Esse projeto Tão importante Para a execução Das diversas políticas Públicas Daqui do município Mas nós vamos ver Eu não li ainda Porque eu recebi agora Mas nós vamos ver Onde é que estão Exatamente alocados E quais são as prioridades Desse governo Que nós já sabemos Então é isso E até amanhã E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti